E aí meu povo, vamos na Grastina mais uma vez, para a entrada da cidade, aqui é a entrada da cidade, você está vendo aqui, essa aqui é a avenida principal, toda a cidade tem uma avenida, essa aqui é a avenida da Grastina, pegando em cima da pista, a BR-104, isso aqui é tudo avenida, eu também acredito, eu só tenho essa avenida na cidade, eu tenho várias lojas, mas hoje é sábado, 3 horas da tarde, só está quente, e hoje aqui tem mais que alho esses dias, e agora estamos dando uma volta aqui, a cidade é tudo afetada, uma espécie de nina, um brinquedo para a pasta da rua, um ars brinquedo também, e vamos nessa, eu procuro aqui a barra. Vamos passar agora aqui, no centro, estamos no centro, exatamente no centro da cidade. Chegou aqui na igreja é o centro, o principal meio. Aí a turma aqui já estão se organizando, as bandas aqui já vai tocar à noite. Estão por aqui, registrando. Aqui nós já estamos em outra avenida. Não é que nem aquela principal, mas... Dá para andar por aqui. Aqui está os parques. Já viu a criançada brincar. Está se posicionando acho que umas 5 horas. Mas não está quase ninguém. E é isso aí. Vamos descer a criançada em outra rua. Isso aqui é a cidade de Agrastina. Agrastina matava. E aí... Nós já estamos aqui, né? De outra rua já. E vou fazer um vídeo da cidade toda, né? Para a Coave, plateamento, pelo centro. Outra hora eu vou fazer um vídeo aqui. Para a Coave, plateamento. Saí costura na rua. Isso aqui também é conhecida como uma rua do cemiteiro velho. Então todo mundo conhece aqui o cemiteiro velho. Nessa rua aqui. O cemiteiro velho. Já estamos chegando aqui em cima. Será que é... O cemiteiro é realmente um meio antigo. Também estamos aqui. Essa rua aqui também dá na ficha de Alfinho. Chega na ficha de Alfinho. A gente está indo por aqui direto. Foi isso ai do povo, se inscreve no canal ai, dá uma força ai, valeu!